E aí pessoal, ligado no canal MB Player aqui, quem fala é o Mike Batista e você está ligado no canal né manos, aqui rola vídeo quase toda semana aí, beleza? Depende aí muito do meu cronograma aí de tarefas aí diárias, mas a gente tenta trazer aí vídeos aí pelo menos semanalmente, beleza? E hoje o que eu vou trazer? Eu vou colocar aí o Batocera num pendrive mano, isso aí vamos transformar um pendrive aí num game stick pra você conectar aí no seu PC e dar o boot e sair jogando, beleza? Então antes de mais nada aí deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o conteúdo com seus amigos que ajuda muito o canal. Então o que a gente precisa manos pra realizar esse procedimento? Primeiramente a gente vai ter que instalar, primeiro vocês vão instalar o Balena Etcher e também o Minitool Part Tittener, daí vocês vão precisar desses dois programinhas e claro o arquivo aí do Batocera, beleza? Eu vou deixar todos os links aí na descrição, beleza? E é isso aí rapaziada, primeiramente então vamos aqui no Etcher, beleza? O meu pendrive ali caras, eu vou mostrar pra vocês aqui as partições aqui do meu sistema, eu já tenho um HD aqui que tem o Batocera instalado, beleza? Tem um HD aqui, inclusive logo logo vou preencher de jogos aqui e esse aqui é o pendrive, vocês podem ver que ele tá com um Windows aqui nele pra formatar, né? Embute de Windows, um Windows bootável aqui, Windows 10 e a gente vai utilizar esse pendrive ali. Primeiramente, primeiramente vamos dar o flash aqui, vamos pegar aqui a imagem aqui do Balena, beleza? Do Batocera, vamos pegar aqui a imagem do Batocera aqui, essa imagem aqui mesmo. Vamos selecionar aqui o disco, né? Que vai ser no pendrive aqui, de 16GB esse pendrive, beleza? E vamos dar o flash. Agora, pode ser que demore um pouquinho, né? Depende muito do, do, da velocidade aí do pendrive, do sistema de armazenamento, né? Então pode demorar um pouquinho aqui, a gente vai dar um breve corte aí no vídeo e logo logo a gente volta aí. Então pessoal, voltamos aqui com o vídeo, né? Vemos aqui que o Batocera aqui terminou, então. Agora o que a gente vai fazer, rapaziada? Vamos aqui no Minitool Partition, e vamos executar esse programinha aqui. E agora basta vocês verem, deixa eu fechar já essa mensagenzinha. É esse aqui, né? O nosso disco. Vocês podem ver que ele criou automaticamente uma pasta aqui escrito share. O que a gente vai fazer? A gente vai excluir essa pasta, beleza? Vou excluir aqui, e eu vou... Vou criar um aqui. Ah, peraí, primeiro tem que aplicar aqui, ou não. Vamos lá. Vamos lá. Selecionar primeiro aqui, FAT32, e depois a gente escreve aqui, share, para essa nossa partição aqui, beleza? Aí, agora sim a gente aplica. Sim. Aí, show de bola. Fizemos aí mais um procedimento aí, segunda parte aí, beleza? Lembrando, né, que esse procedimento aí de formatar o Batocera não precisa ser necessariamente aí no pendrive, né? Pode ser aí no HD, no HD externo aí, que você não use mais, um HD interno que você não use mais, tá ligado? Pode usar mais um mínimo ali, é um pendrive de 16 GB. Esse é o mínimo do mínimo, beleza? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui, essa bagacinha ali. Agora, eu vou aqui na pasta Downloads, que é onde está o meu arquivo share, aqui. Eu vou... Vamos lá. Extraiu tudo bonitinho. O que eu vou fazer aqui nesse share? Acho que é aqui que está, né? Criou nessa pasta aqui. Eu vou dar um Ctrl A aqui para selecionar tudo, beleza? E vou recortar toda essa bagaceira aqui, lá para dentro daquela pastinha share que a gente criou. Vamos aqui no disco local D. É... Esse share aqui, ó. É o share menorzinho, porque o outro aqui é do outro HD, beleza? É no share menorzinho aí. E a gente cola aqui para dentro, beleza? Não tem nenhum jogo aqui dentro dessa pasta share. Então, vai passar rapidinho aí os arquivos, beleza? Vamos aguardar aí. Beleza. Tá, show de bola. Passou aqui os arquivos da pasta share, beleza? O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou passar uns jogos de Super Nintendo ali para dentro. Deixa eu só ver aqui o meu Retro Art. Meus jogos estavam aqui no Retro Art. Downloads. Jogos de SNES. Deixa eu ver. É, vou ter que extrair aí a pasta de novo. Mas é rapidinho também esse procedimento. Daí, aqui é a parte aí que a gente vai adicionar os jogos ali no nosso batocera, beleza? Vocês podem fazer esse procedimento aí com qualquer jogo aí. Desde que siga o passo a passo aqui. Eu vou recortar daí esses arquivos para ir mais rápido, beleza? Eu já não sei mais qual que é o share aqui, mas é esse aqui. Eu vou arrastar aqui para dentro, beleza? Vou procurar aqui pela pasta SNES. Ó, olhem o caminho, mano. Pastar uns aqui, beleza? Ali na pasta share. Daí aqui a gente vai em SNES. Ah, lembrando, né? Eu esqueci de comentar. Mas aquela paradinha ali da pasta share, né? A gente tem que formatar ali em formato FAT32. Senão o batocera aí não vai reconhecer ali a nossa pasta share quando a gente for abrir o batocera, beleza? Mas fazendo todo esse procedimento aí corretamente, tem tudo para dar certo aí, rapaziada. Vamos aguardar aí os jogos de Super Nintendo aí passar para o batocera. A mesma coisa vocês vão fazer com os outros jogos daí, né? Se baixar jogo de Atari, pega ali os jogos do Atari ali, beleza? E coloca na pastinha do Atari, jogos de Playstation 1, coloca ali na pastinha do Playstation 1, beleza? E assim por diante. Vamos lá, terminando aí. É um tutorialzinho aí bem completo aí que eu estou passando, beleza? Que eu vi que pela internet, né? Que realmente tem os tutoriais mais rápidos, né? Em vídeos mais curtos aí. Mas que o pessoal aí não passa todo o passo a passo aí do batocera, beleza? Não passa um todo o passo a passo. E eu estou passando aí todo o procedimento aí corretamente aí para vocês para não dar problema. E tá aí, passou todos os jogos ali para o nosso pendrive. Agora basicamente, mano, é só jogar, beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou reiniciar o PC, que eu vou mostrar para vocês outra configuraçãozinha daí que vocês têm que fazer dentro da BIOS. E também vou mostrar mais algumas configuraçõezinhas ali do batocera. Como você deixar a tela esticada e tudo mais, beleza? Então, não sai do vídeo. Eu até já peço desculpa aí de antemão. Porque eu vou gravar com a câmera do celular, beleza? Então, mas eu vou ligar o PC aqui, beleza? Vou ligar o PC. E eu vou entrar na BIOS do PC, beleza? Então, depende muito de cada BIOS, né? A tecla que você vai entrar. Mas a minha aqui, no meu caso, é a tecla Delete, beleza? Então, só vamos aguardar aí um pouquinho. O meu demora um pouco para dar vídeo. Mas vamos lá. Beleza? Vou entrar aqui nas opções de boot aqui, beleza? Vou botar aqui direto no... No... No pendrive, na partição 1, beleza? Botei aqui no pendrive. E agora, a gente bota aqui, segundo aqui no pendrive também. Opa, cadê? A partição 2 do pendrive. E aqui, caso dê algum problema, a gente inicia aí pelo Windows. Daí eu vou dar um F10 aqui, para salvar. Eu não sei se pegou bem aí as configurações aí. Vamos lá. Isso aí, manos. Parece que... É um pouco difícil aí de ver, mas... É basicamente isso. Vocês vão entrar em boot, né? E vão selecionar a sequência do boot ali, ó. É, eu botei a primeiro boot aqui no pendrive, né? Na partição 1 do pendrive. Segundo boot na partição 2. E assim por diante. Beleza? Agora eu vou dar um F10 aqui, para salvar. E aí, deu o boot, show de bola. E aí, vamos aguardar aí o bataceiro iniciar. Aí, bataceiro está iniciando. Vamos aguardar. É isso que eu temia, rapaziada. Isso aqui pode acontecer de vez em quando. O bataceiro, ele reconheceu a outra porta da minha entrada de vídeo. A entrada DVI. E eu não tenho o cabo DVI para botar no monitor. Eu só tenho o cabo HDMI. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu vou ligar o pendrive em um outro PC para a gente configurar direitinho. Beleza? Então, aguardem que eu já retorno. Então, mano, estou aqui com um outro PC. Beleza? Vou ligar aqui. E vou fazer o mesmo procedimento ali do boot. Beleza? Aqui, a tecla ali para entrar na BIOS também é a tecla DELETE. Beleza? Vamos entrar na BIOS aqui rapidinho. E também vou lá no boot. Aqui está a mesa um pouquinho mais apertadinha aqui. Mas eu acho que vai dar para enxergar direitinho aí. O boot aqui eu vou botar aqui, ó. Vocês podem ver que está no Windows, né? Vou botar aqui na partição 1 do meu pendrive. Segundo boot na partição 2. Beleza? E vou dar aqui, no caso, é o F4 para salvar as configurações. Vou dar um F4. Yes. E aqui já... Já está iniciando aí o bataceira, beleza? Vamos lá. É que a gente aguarda um pouco. É que a gente aguarda um pouco. Beleza? Beleza? Bataceira carregando aí, rapaziada. O que é que a gente vai fazer agora? E temos aí... Bataceira carregado. E o que é que a gente vai fazer aqui, manas? E o que é que a gente vai fazer aqui, manas? Vou baixar um pouco. Vou baixar um pouquinho o volume aqui do bataceira. Senão vai incomodar demais, né? Eu deixo em 16 por 9 aqui. Beleza? Para ficar com a tela esticadona ali. Tranquilo. Aqui a gente... Bota aqui molduras. Molduras não precisa mexer aqui, manas. Rebobinar automático. Aqui eu deixo tudo no automático, beleza? Aqui a gente deixa por estado de salvamento. O que que vocês podem ver também, manas? Configurações avançadas do sistema. Beleza? A gente pode verificar aqui a questão das views e tudo mais. Ó, a gente deixa aqui tudo ao modo de vídeo automático. Proporção do jogo automático. Mais o atual, né? Tá 16 por 9 ali. A gente pode aplicar filtros de renderização. Tradução do jogo por inteligência artificial. Molduras. Reverde de vibração. Ganho de áudio. Então tem muita coisa aqui para fazer aí. No... Nas configurações aqui de cada um dos núcleos, beleza? Cada um dos núcleos. Lembrando que a gente tem esses núcleos aqui no momento, né? PC Engine. Nintendinho. Super NES. Game Boy. Game Boy Advanced, né? Super Mario War. Master System. Tem Playstation, entre outros aqui. Commodore. Então tem bastante coisa aqui para a gente verificar. Verificar a ausência de views também. Dá para a gente apertar aqui, ó. E verificar as ausências de views. Na verdade é que o que são essas views aqui, mano? É tudo que o Batocera tem e a gente pode atualizar ali, ó. Tem um botão de atualizar a views. Beleza? Então vamos voltar aqui. Aqui salvar ou carregar automático. E... Beleza, mano. Basicamente é isso. Aqui vocês podem ajustar os controles, né? Ajuste de interface. Dá para baixar outros temas aqui da internet, né? Ajuste de coleção dos jogos. Vocês conseguem baixar outros jogos por aqui também. Eu deixo aqui. Vamos ver. Eu boto aqui, ó. Eu deixo tudo selecionado, beleza? Para ele ir baixando automático os jogos. Conforme for surgindo novos jogos ali, né? Aqui vamos ver coleções automáticas. A gente deixa todos. Eu vou deixar todos os jogos aqui. Beleza? Ah... Sistemas agrupados. Beleza. Deixa tudo aqui, hein? Aqui, ó. Procurar mídia de jogo. É aqui, mano. Aqui que você vai obter as mídias dos games. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Vamos ir uma por uma aqui. Vamos selecionar uma por uma. E vamos baixar agora. Vamos ver aqui, ó. Ó. Ali, ó. Procurando 131 mídias ali, ó. Ele já está baixando ali as mídias do SNES. A princípio, né? Vamos ver ali. Vamos esperar terminar de baixar ali. Já está em 131. Aqui a gente tem atualizações, né? Gerenciador de núcleo. A gente consegue baixar outros núcleos aqui, né? Então, tudo depende da sua preferência aí. Beleza? Então, aqui tem vários outros núcleos aqui que a gente pode ir baixando e mexendo. Beleza? Dei uma travadinha aqui porque, né? Está atualizando o negócio lá e eu estou mexendo ao mesmo tempo aqui. O tipo de atualização eu deixo sempre em stable, né? Que é atualização estável, né? Então, basicamente, é isso, rapaziada. Vamos voltar aqui. E aí, procura de mídias concluída. Agora a gente sai aqui. Vamos aqui no SNES. Beleza? E podem ver que alguns jogos já tem molduras aqui, né? Foi isso aí que a gente fez. Lembra que a gente tinha adicionado já os jogos? Então, alguns já tem moldura aí. Vamos abrir o Super Mario World de aí, né, mano? Isso que é um clássico aí do Super Nintendo, né? Vamos ver aqui. Super Mario World. Vamos lá. Um pouquinho mais para baixo. Mais para baixo. Então, tem todos aqui. Todos os jogos aí de Super Nintendo aqui. Super Mario World. Infelizmente, não tem a capinha. Infelizmente, não consegui tirar a moldura, hein, manos? Mas, vocês podem ver aí que está jogável a bagacinha. E aí, já morri. Que noob, velho. Até no mar, rapaz. Então, é basicamente isso, manos. Dá para se divertir um pouco, beleza? Dá para se divertir um pouco aí. Jogando o Mariozinho. E para você voltar aqui, pelo menos no meu controle, mano, é a tecla Start mais a tecla Home do controle. Daí, eu volto para o menuzinho aqui. Agora, vamos aqui no Playstation. Porque sim, mano. Porque sim, tinha um Gran Turismo ali no nosso Batocê. Alerta, faltam arquivos de BIOS. Vamos executar mesmo assim. O Gran Turismo 2 aí do Playstation, beleza? Então, sim. Funciona o Playstation aqui, manos. Se vocês quiserem mais vídeos aí sobre o Batocê, mano. Sei lá. Botar jogos aí de Nintendo 64 aqui no Batocê. Fazer outras paradinhas, tirar essa moldura aí que eu havia tirado. Só que ela voltou aqui, manos. Não sei o que eu fiz aqui. Mas era para ter saído essa moldura. E não saiu. Vamos aqui em Special Event. Vou aqui nesse aqui que é Free, né, manos. E vamos correr aqui. Vamos dar um golpe. Ai, eu volto. E não temos carro, né, mano? Precisamos comprar um carro aqui no Gran Turismo, né? Deixa eu voltar aqui. Agora a gente vai aqui na Zona Leste aqui. Vou comprar um Nissan aqui, mano. Usado mesmo. Vamos pegar um baratinho aqui. Sei lá. Um Skyline baratinho aqui. Aí, Nissan Skyline. E vamos comprar essa bagaça aqui. Compramos. É um Game Stick no PC, tá ligado? Um Game Stick no PC. Toda uma gambiarra ali que o cara tem que fazer. Mas o interessante é que não envolve um outro sistema por trás do Batocê. Não é que nem o RetroArte que tem o Windows ali rodando enquanto tu tá jogando RetroArte. Então, isso ocasiona uma jogabilidade melhor aqui, né? E aí, tu vai usar tudo. Os filtros, as bagacinhas, tudo do Batocê aqui. E dependendo da configuração do teu PC aí, pode rodar muita coisa aí no... Muitos jogos aí, né? Inclusive, aqui eu tô com uma GT 730. E tá rodando Playstation aqui, na moralzinha. Deixa eu trocar essa câmera, bagaceira aqui. E aí, essa capacidadeável que Khavias... Acontece que tem que fazer o seu seuュa mais mágico. Abrilas batalinhas, либо chiste a Exactlyige. Um, isso que vai fazer com sua 미ção! Ah, por que não tem que ter no meu objetivo. Ozefor é a semana que tudo gostou do zoom nowhere. Ah, estou minha obrigada agora. Ah, você vai lá! team vai tomar algumas takich de que irn mas. Ah, então eu vouấuar isso aqui. E basicamente é isso rapaziada, se curtiram o vídeo, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o conteúdo aí com seus amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL